E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tá aqui pra reagir e sair então não perder O Garou vai destruir o universo Análise do mangá, capítulo 165 de One Punch O que que tá acontecendo aí que vocês não falaram pro casalzinho? O último spoiler que a gente recebeu aí, a última notícia também de One Punch Foi no som do flashbeat do Garou Que a gente reagiu Que na música ele cita que ele se torna um monstro e tudo mais Mas o que a gente tem de informação até o momento era isso A gente só reagiu mesmo a música Não reagimos a nenhum outro vídeo explicando sobre o mangá e tudo mais Então vocês estavam pedindo bastante pra gente trazer Se vocês quiserem outro vídeo Explicando detalhamente como foi a luta e tudo mais Deixa aí nos comentários que a gente traz também Por hora e pra iniciar então As novas informações aí do mangá de One Punch O último a gente vai estar reagindo ao Doei Nerd, tá bom? Vamos ver como é que tá? Tô bem ansiosa, meus amigos E outra coisa, meus amigos, não se esqueça Uma e meia da tarde, coloca a gente lá na trânsito Que a gente tá fazendo uma livezinha tranquilão e a pampa pra vocês Outra coisa, meus amiguinhos Se quiser se tornar um bêbado, cobra cá Se torne agora Pra gente montar os dois Contra os Miyagi-Do Então galera, se vai ser um Já deixa o canal de pão fortalecer E ativa o sininho É melhor que tô aqui Bora mais um vídeo Bora, meus amiguinhos Galera, mas eu nem um dos piores pesadelos Eu imaginava que isso poderia acontecer Saitama perdeu É isso, vocês ouviram Não tô mentindo Não é possível, mano Na boa, parece que o poder do God É grande demais até pra eles Você vai ver isso agora nesse vídeo Vamos lá Não, Saitama, filho Hein, Nerd Trans? Perder aqui Galera, Saitama rompeu o limitador dele Isso deu liberdade pra ele vencer qualquer um Na vida real, quebrar aquele limitador do Saitama É impossível Mas você consegue sim Quebrar o teu limitador da liberdade O que te limita hoje É não poder ficar perto da sua família Sabe, dar conforto pra sua família Ajudar seus pais financeiramente Te limita ter que depender de um emprego Que te paga mal, sabe Não te dá nenhum sinal de melhora Mesmo você dando o seu melhor O seu suor A única forma de quebrar o teu limitador Hoje É trabalhar com marketing digital É usar o seu celular ou o teu PC Pra conseguir ganhar uma renda mensal Que te dê liberdade De fazer o que você quiser Não tem o melhor momento do que esse Que a gente tá passando agora E por isso Pra te ajudar a quebrar o teu limitador Entre os dias 14 e 19 de junho Vai rolar a Maratona 10K Rápido Onde eu vou te ensinar Como ser um profissional da internet Eu vou te passar estratégias prontas Um passo a passo Pra faturar 10 mil reais online Em até 90 dias De graça Eu vou ser 4 lives E elas não vão ter replay Então você tem que assistir ao vivo Ok? Por isso aproveita o link da descrição Ou no comentário fixado E garante a tua presença Você escolhe continuar com o teu limitador Ou quebrar ele de vez Te vejo lá Pois é galera O capítulo 165 do mangá de One Punch Man Ele mostrou que o Garou Atingiu um nível Que extrapola tudo Que foi mostrado até agora Então sabe aquele vídeo Que eu fiz um tempo atrás E eu falei que o Boros Era mais poderoso que o Garou Pois é Esquece Já é Ficou desatualizado O Garou agora tá tão poderoso Que pás Tá frio Até venceu o Saitão Mas ele venceu Como pode isso Quem vai parar esse cara agora? Bora ver tudo isso Assim que você mandar aquele like caprichado Likes normais consecutivos E se inscreve no canal Galera vamos lá Esse capítulo ele começa Com uma breve explicação Sobre como é que funciona O estilo marcial do Silver Fang E é importante dizer isso Que eu tô falando pra vocês agora Por quê? Porque assim Na verdade é bastante tentador Pular esse início Pra ir direto pra porrada Eu até quero isso Mas esse início é muito importante Porque é ele que dá sentido Pro nível absurdo Que o Garou atingiu Então o mangá Ele explica que O estilo punho de água corrente Pedra esmagadora Se trata basicamente De conhecer todo o fluxo De energia por trás Das correntes marítimas E reproduzir isso Através dos punhos Aí dessa forma Qualquer um conseguiria Uma força devastadora Vai entender o que eu tô falando Ok? Mas o que acontece É que quando o God Deu poderes cósmicos Pro Garou Ele acabou percebendo Que o fluxo de energia Do universo Não é muito diferente Do fluxo de energia Das marés Do oceano Na verdade Tá tudo conectado Afinal É tudo É tudo universo No fim das contas Então com esse domínio Sobre o fluxo de energia E o conhecimento Sobre todos os eventos naturais Do universo Agora o Garou Tá com uma capacidade Praticamente Ilimitada de poder E ele já começa Demonstrando isso Dando um baita De um socão No Saitama Que causa simplesmente Uma explosão nuclear Olha o nível De força do cara Um soco Uma explosão nuclear Ok? A própria tripulação Eis que o Garou Copia ninguém menos Que o próprio Saitama E logo em seguida Manda socos normais Consecutivos O Saitama revida Os socos consecutivos Até que um acerta o outro E os dois caem na água Obviamente o Saitama Não tem problema algum Com o golpe que ele tomou Mas o problema É que o Garou Também não tem Olha que maneiro Eu acho que essa é a primeira vez Que alguém tomou um soco Do Saitama E não ficou tudo quebrado Mesmo que seja um soco normal Né? O Garou então Ele decide acabar De vez com essa luta E ele começa A acumular todo o poder Código dele E provoca uma explosão De raios gama Que é um evento Astrofísico Que o próprio Mangá Fez questão de dizer Que se trata do maior Fenômeno explosivo De todo o universo É mais poderoso Que uma supernova Bota eco Editor Fala de novo Supernova Exato É impressionante O poder que tá chegando Nessa Esses dois Né? O Garou agora Galera É esse nível de poder Que o Unpuntment Tá agora Sabe? Sem tirar nem pôr Tá cada vez extrapolando Os níveis poderes Cósmico O Saitama percebe Que se esse ataque For em direção a terra Ela pode ser destruída Então ele pula Pro Garou desviar o ataque E assim o Saitama Recebe essa rajada De energia E desaparece Pois é galera É isso mesmo Saitama Perdeu essa luta Mas é claro Que ele não morreu Mas com certeza Absoluta Ele foi parar Fora do planeta Então Aonde ele foi parar E como ele vai voltar Eu ainda não sei Eu só sei Que esse ataque Foi poderoso demais Pra não imaginar Que o Saitama Foi mandado Pra fora do sistema solar É muito planeta Pra fora Depois disso O Garou acaba encontrando Os outros heróis Da associação de heróis E ele agora Quer fazer todos os heróis Comerem o pão Que o diabo amassou O Garou tá tipo Guico Depois de ganhar a bola Quadrada dele Ele sempre almejou isso O sonho dele De sempre ser o terror E agora o seu luta Preste a ser concretizado Mas assim Antes disso O mangá ainda mostra Que o Garou Na verdade Não chegou a ser enganado Pelo God Quando ele fingiu Ser o Silver Fang Na verdade O Garou já desconfiava Que não era o Silver Fang Mas ele acabou Tocando a mão do God Acidentalmente E assim ele selou o pacto E ganhou os poderes Mas assim galera Justamente Por ironia do destino Foi exatamente O domínio Sobre o fluxo de energia Que ele aprendeu Com o mestre Silver Fang Dele Que impediu o Garou De ser dominado Pelo God Ele seria nada além Da extensão Da vontade do God Mas graças a esse controle Sobre o fluxo Que ele aprendeu Com o mestre dele lá É ele próprio Quem controla esse poder Agora é sua vez De quebrar o seu limitador Chega de depender dos outros Não ter certeza Do seu futuro Bora ser um profissional Da internet Toca no link da descrição Ou no comentário fixário E garante a sua vaga É grátis hein E agora galera O que os outros heróis Vão fazer né Porque pô Se nem o Saitama Deu conta Quem é que vai comprar Essa briga Quem é que vai parar Esse cara Será que o Blast Vai entrar na luta Comenta aqui embaixo Comentem Mas olha Tem que se inscrever aqui A gente está acompanhando aqui Cara a cara Que novela maneira né Porra Que mangá Caixa fica grossa Você tem que estar comigo Com o sininho ativado Pra gente ficar junto nessa aí Porque eu vou trazer As teorias Vou trazer o que eu acho Que vai acontecer Vou começar A imaginar Como é que o Saitama Vai voltar pra terra Vamos estar junto nessa Então ativa o sininho A gente vai até o final Nessa luta aí Vamos ver quem vai ganhar Conto com você No próximo vídeo Valeu galera Fui Nossa mano Que tome Mano Vamos começar Você quer começar Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia que o garoto tinha potencial Não é Não O cara Que ia dar uma luta boa Ah Pra quem assistiu Tipo O primeiro E o segundo Lá Viu O cara Era Era grava diferenciado E é foda Porque a temporada Termina naquele hype Né Ele lutando ali Com os heróis Com os heróis Ele chega A ter uma luta Mesmo com o Saitama Eu não me recordo agora Eu sei que tem a parte Que o Saitama Pega no ombro dele E dá um O Saitama Sola ele Né mano As duas vezes Sabe Aquelas partes Ele luta Não Não chega nem lutar O Saitama Já dá um Eu sei que tem uma hora Que ele só pega no ombro dele É E naquela parte Que ele vai Joga ele Sabe Que quebra tudo Que ele não sabe Que ele é o Garou É Então Aí mano Sério Tipo assim Na luta do Garou Com os outros heróis Lá Eu já imaginava Que ele tinha muito potencial E que Ele seria um ótimo Adversário Adversário No futuro E Meu Deus Cara Eu to muito surpresa E to muito feliz Porque o Garou Eu gosto muito do Saitama Mas o Garou É meu personagem favorito Mano É Mano Bagulho é muito foda Só que tipo assim Eu imaginava Que outros personagens Tipo Ia evoluir Mas pode ser Pode ser Pode ser Que eu to falando No PC Porque eu não to Lendo o mangá Então eu não sei Como que ta evoluindo Os outros super heróis Só que Que acontece Super heróis É isso aí mesmo Só que eles estão falando Deles aí Aquela parte Que ele fala Que ele deu um soco Que destruiu É nuclear Mano Cê é louco Quando a anima está aí Cê é louco Vai medir a Guaraná Sim Vai medir a Guaraná Então vai ser um hype Insoluto Outra coisa Também Que Meu Deus Na hora que Ele copia O Saitama E se torna O próprio Se torna O próprio Saitama Ali Mano Cê acha que Nessa parte Não foi Tipo Já era Fight Já deu O fim mesmo Tipo Não sei Então cê viu Que na hora Daí o Saitama Vai dar um soco Nele Os dois se acertam Os dois caem Mas não faz nada Não faz nada Ele consegue dar um soco E tirar o Saitama Aparentemente aí Pelo que o Peter falou Do planeta E talvez até do universo É isso que eu entendi E agora não sabemos Onde se encontra o Saitama Então o Saitama Está desaparecido Até o momento Meus amigos Até os próximos capítulos Ele já foi solado Pelo Goku Agora pelo Garou Então mano Saitama Então já era Meus amigos Nossa Mano do céu Mano Mas por essa Eu não esperava Foi uma notícia Que pegou Eu gostei Eu gostei Cara Topzeira demais Eu sei que o Saitama Vai voltar Eu acho E vai dar uma luta boa Vai dar uma luta boa Pela frente Mas cara Já Me confirmei aí Nos comentários Esse é o início Da luta dos dois Porque se for Cara Eu acho que Vem muita coisa boa Pela frente Porque só o começo Já está isso Explosão nuclear Raio gama Que ele falou Mano Mano Muito bom E outra coisa Que eu ia falar Já está no 66 Ou continua Nessa data Dia 16 Do 6 Ainda está No episódio 165 No episódio Não No capítulo E o que vocês estão achando Do mangá Mano Sim Vocês estão acompanhando A gente Comenta aí pra gente Eu queria muito Fazer um canal Pra gente ler os mangás E acompanhar com vocês Desde o começo Mas A gente está pensando aí Como Onde encaixa Esse canal Na nossa rotina Mas seria muito legal Fazer esse projeto aí E trazer pra vocês A gente ia fazer Com o maior gosto Verdade Caraca mano Que vídeo foi esse Verdade Eu adorei Se vocês quiserem Outros vídeos Com mais detalhes Da luta dos dois Deixa aí nos comentários Ou se vocês acharam Que está bem resumido Que não tem mais O que detalhar Que está bem explicado E o que a gente Tinha que saber Já ficamos sabendo Deixa aí nos comentários Agora meus amigos É com vocês Deixa aí Vocês estão lendo o mangá O mangá está da hora E vocês é o que Tiny Saitama Ou Tiny Garou Está gostando aí Que o Saitama Está tomando uma coça Ou não Comenta pra gente Então É verdade E espero que vocês Tenham gostado E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada Pelo seu feedback Então Até o próximo vídeo